A população está em alerta por causa da história do H1N1. Um caso foi detectado, uma jovem de apenas 14 anos está internada nesse momento, fazendo tratamento contra a doença. Eu vou falar com Indira Gomes. Indira Gomes, ao vivo aqui no Jornal do Piauí, traz mais informações para nós, direto da Fundação Municipal de Saúde. Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente traz uma reportagem completa sobre esse caso de uma menina de 13 anos que está internada na UTI do HUT, com o primeiro caso confirmado de H1N1 em Teresina esse ano. Aqui na Fundação Municipal de Saúde estão sendo divulgados agora os dados relativos a essas síndromes respiratórias agudas graves, as chamadas SRAG. Foram 39 casos investigados já esse ano de 2018. Desses 4 casos ainda aguardam o resultado dos exames. 15 casos foram classificados como SRAG não especificada. 5 pessoas morreram, foram investigados, mas o resultado deu negativo para H1N1. Um caso, que é o de H1N1, influenza A, é o dessa menina que está internada no HUT. E 19 casos foram classificados como síndrome respiratória aguda grave com outros vírus, que vem a ser 3 casos por parainfluenza 1, 1 caso por parainfluenza 3, 1 caso por adenovírus e 14 casos por metapneumovírus. Então essas são as informações que estão sendo divulgadas hoje, ao mesmo tempo que se divulga também a vigésima campanha de vacinação contra a H1N1, que começa no próximo dia 23, segunda-feira, vai até o dia 1º de junho. A meta é vacinar 800 mil pessoas no Piauí. E vamos então à cartela com o público-alvo, as pessoas que devem procurar um dos 104 postos de vacinação em Teresina. São pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, as puerpérias, mulheres que deram à luz, tiveram filhos há pouco tempo, trabalhadores da saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como no caso a asma, que é essa menina que está internada com H1N1, é portadora de asma crônica, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida sócio-educativa e a população privada de liberdade e também funcionários do sistema prisional. Doutora Malines, por que é importante fazer parte dessa vacinação, procurar os postos de saúde também? Boa tarde. Boa tarde, porque não existe nenhuma maneira que se conheça até hoje de prevenir doenças do que a vacina. Então é a medida mais eficaz para proteção, para proteger a vacina. Depois da vacina, vem os cuidados que cada um de nós temos que praticar, como a lavagem das mãos, principalmente das crianças, também das pessoas que têm mais de 60 anos e as pessoas que apresentam doenças graves. Então a prevenção é, vamos dizer, tem que ser um hábito do dia a dia, fazer 24 horas por dia. E se você está gripado, por favor, hidrate, hidratar, hidratar. E como é que eu sei que eu estou hidratada? Porque eu estou urinando, transparente, feita a água que bebe. Qual é a avaliação que a senhora faz desses números que eu acabei de citar? Se nós compararmos com os anos anteriores, está dentro da normalidade. Agora, quero esclarecer à população que nós identificamos esse caso por quê? Porque a Fundação Municipal de Saúde faz, todo final de semana, uma visita a todos os hospitais públicos e particulares, verificando se tem doença de notificação compulsória. Ao chegar a um hospital do município no sábado, nós detectamos, essa adolescente estava apresentando dificuldade respiratória, tem uma história de asma crônica e se começou a fazer o protocolo da asma. Como não melhorava, não apresentava melhora devida aos medicamentos que foram aplicados, então foi sugerido colher material do nariz e da garganta, mandar para o laboratório e que nós tivemos resultado na quarta-feira. Agora, isso é um achado. O ano passado, por exemplo, nós não identificamos dos casos notificados nenhum caso de H1N1. Mas é um vírus que está circulando no Brasil, principalmente no Nordeste, está certo? Nós temos no Centro-Oeste como Goiás, por exemplo, e que não está sendo encontrado nos outros, ainda nos outros estados. Agora, o que nós temos que ter é que, diante desse caso, temos que aprender a lição. Qual é a lição? Hidratar. Se não está melhorando e a dificuldade respiratória vem aumentando, procurar um serviço de saúde e mesmo enquanto espera o atendimento, vamos ingerir líquido, vamos hidratar. Porque na hora que você está hidratado, a secreção pulmonar afina, fica fina, fica fácil de ser removida e não dificulta a expansão pulmonar. Então, hidratar é a medida, vamos dizer, barata, que todo mundo pode fazer e que está ao alcance de todos. Então, hidratar, hidratar, hidratar e tomar a vida de suporte. Quanto a esse caso, referência, vamos chamar assim, ela hoje está estável, continua no respirador, porém, a medicação para manter o funcionamento cardiorrespiratório que vem sendo dada, ela já está começando a ser retirada. Então, isso é um bom sinal. Nós esperamos que a paciente se recupere e que não deve ficar com sequelas. É uma doença grave, pode levar à morte e de fácil contaminação. Que cuidados as pessoas que convivem com essa menina em casa, na escola, precisam tomar também? Não existe nenhuma, por exemplo, se você tem uma meningite meningocose, que é uma doença que eu tenho que fazer um bloqueio com medicamento. No caso da influência, eu não preciso fazer essa profilaxia. Então, o que eu tenho que fazer, como diz o povo, tem que assuntar, tem que ficar prestando atenção se outras pessoas próximas estão adoecendo com dificuldade respiratória. Agora, nós temos que ter a grandeza de pensar que a situação da infecção por H1N1 vai depender do estado imunológico de cada pessoa. Está certo? Se você está com depressão imunológica, você vai ter qualquer doença em você, infecciosa, vai ser mais grave. Então, é isso que nós temos que ter em mente e não criar pavor e ficar calmo, porque não é uma situação alarmante. Doutora Mariles, essas doenças são muito mais graves em bebês ou em idosos. Como identificar o que é uma gripe comum ou quando é preciso imediatamente procurar um médico, porque pode ser uma dessas SRAG? Não, por exemplo, aumentar o cansaço, a dificuldade respiratória, está certo? Começar a escurecer os lábios, ficar, fazer como é que vai ser a disposição. Por exemplo, a criança, a criança que mama no peito, não está pegando no peito, e se qualquer doença, para uma criança que mama no peito, corra porque está grave. Agora, o do idoso, por exemplo, o idoso está deitado, não quer comer, não está urinando escuro, então tem que hidratar e procurar uma assistência médica. Muito obrigada, então, a doutora Mariles Borba. Lembrando aí, a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 é dia 23, segunda-feira, vai até o dia 1º de junho, e o dia D da campanha de vacinação é o dia 12 de maio. Joelson. Joelson.